Doutor, doutor, pelo amor de Deus, me ajude. Eu tô sentindo alguma coisa, doutor. Eu tô com algum problema em mim, no meu corpo. Eu tô sentindo que eu tenho. Relaxe, relaxe, que a gente vai fazer o exame. Eu vou fazer uma avaliação clínica e vamos descobrir que problema é esse. Olha, seus órgãos estão funcionando perfeitamente. Então, tá não, doutor. Tem alguma coisa errada. Calma que eu tô te examinando. Eu vou descobrir que problema é esse. Deve haver algum problema. Com certeza. Ixi, Maria. É isso. Chifre. Chifre.